Deus não é como ele, contador de histórias, vive a fazer promessas, pra querer te iludir Ele é soberano, é quem manda aqui, quando ele opera, ninguém vai impedir Ele promete, cumpre não falha, abre a boca e a terra se cala Soberano na congregação, faz demônio arrastar pelo chão Com o sobre ele mata milhões, mas também ressuscita multidões Faz de um monte de osso, virar um exército de campeões Ele promete, cumpre não falha, abre a boca e a terra se cala Soberano na congregação, faz demônio arrastar pelo chão Com o sobre ele mata milhões, mas também ressuscita multidões Faz de um monte de osso, virar um exército de campeões Ele é Deus, 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 da vitória ao povo seu Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, da vitória ao povo seu Ele é Deus, nunca perde uma batalha Quando entra na guerra é pra vencer Ele para o céu, ele move a terra Ele faz o que ele quer Ele manda banquete no deserto Ele manda o corpo te alimentar Ele está aqui, ele vai pra dar Deixa ele, olha aí Ele quer rei pra te dar vitória Ele quer rei pra te dar vitória Ele quer rei pra te dar vitória Vitória, 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 vitória Ele quer rei pra te dar vitória Ele guerreia pra te dar vitória Ele guerreia pra te dar vitória Esse que é Deus Ele é Deus Dá vitória ao povo seu Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Dá vitória ao povo seu Recebe tua vitória hoje